Música Oi Oi, meu amor Estou te ligando faz tempo? O que aconteceu? Não, não tinha, não tinha como te ligar Não é isso, amor Eu estava reunido aqui por causa de acertar os detalhes da transferência do PEP Entendeu? Ah, então você fechou um negócio? Já Fechou? Só falta um pequeno Fechou um negócio com o PEP? Já, já está tudo certo Ah, caroço Aguentando bem Que bom, hein Um milhão Também não tinha nem como recusar isso, né? Um milhão De que? Um milhão livre de imposto Um milhão de euros livre de imposto Mais de euros? Sim Fogo, tá Milhão de euros Oh meu Deus Olha, vê a fita do menino aqui, do meu amigo Tá bom Eu já Não tive tempo, mulher Eu não Tu sabes Eu tenho Eu trabalho muito, mas 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 Tá toda contente, né? Pelo seu tom de voz, eu tô toda contente Tá bom, amor Eu tô seguindo em casa Um beijo Um beijo Tchau 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 Tchau